Olá crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? A leitura de hoje é A Bela e a Fera, na página 34 e 35. Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Apesar de toda sua riqueza, ele era muito egoísta e não tinha amigos. Numa noite chuvosa, recebeu a visita de uma velhinha que lhe pediu abrigo só por aquela noite. Com um enorme mau humor, ele se recusou a ajudar a velhinha. Porém, o que ele não sabia é que aquela velhinha era uma bruxa disfarçada, que já ouvira diversas histórias sobre o egoísmo daquele jovem príncipe. Indignada com a sua atitude, ela lançou sobre ele um feitiço que o transformara numa fera horrível. Todos os criados haviam se transformado em objetos. O encanto só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor. Enquanto isso, numa vila distante dali, vivia um comerciante com sua vilha chamada Bela. Eram pobres, mas muito felizes. Bela adorava livros, histórias, vivia contá-las para as crianças da vila de seu pai. Maurício era comerciante e viajava muito comparando, ou melhor, comprando e vendendo seus produtos diversos. Um dia, voltando de uma longa viagem, Maurício foi pego de surpresa de uma forte tempestade. Passou em frente a um castelo que parecia abandonado e resolveu pedir a colhida. Bateu a porta, mas ninguém o atendeu. Como a porta do castelo estava aberta, resolveu entrar e se proteger da chuva. Acendeu a lareira e encontrou uma garrafa de vinho sobre a mesa. Após bebê-la, acabou adormecendo. No dia seguinte, uma fera furiosa apareceu diante dele. Quis castigá-lo por invadir o seu castelo. E assim o fez prisioneiro. A fera decretou ao velho comerciante que este morreria por tal invasão. Aterrorizado, o pobre homem suplicou. Deixa que me despeça da minha filha. A fera concedeu-lhe o pedido. De volta à sua casa, contou o ocorrido à sua filha. Sem medo, ela decidiu voltar ao palácio com o pai. Uma vez no palácio da fera, Bela tomou coragem e fez uma proposta. Deixa meu pai ir embora. Eu ficarei no lugar dele. A fera concordou e o pobre comerciante foi embora desolado. A jovem permaneceu com a fera no castelo, mas não era mantida na prisão. Podia ficar em um quarto ou na biblioteca, local que muito a agradava. Bela tinha medo de morrer, mas percebia que a fera a tratava bem a cada dia que passava. Com o passar do tempo, o monstro e a Bela foram ficando mais amigos. Ele se encantava com a forma que a moça via o mundo, as pessoas, a natureza. Sentia que ela o via de uma forma... Diferente. Além da sua aparência. A fera, enfim, havia se apaixonado de verdade. Numa noite, ao jantar, pediu a encasamento. Bela não aceitou, mas ofereceu sua amizade. Apesar da tristeza, a fera aceitou o desejo da Bela. Bela, por sua vez, passava dias muito agradáveis no castelo. Sentia-se bem lá, porém com muitas saudades do seu pobre pai. Certo dia, Bela pediu permissão à fera para visitar o seu pai. Voltarei logo, prometeu. A fera, que nada lhe podia negar, a deixou partir. Bela passou muitos dias cuidando de seu pai, que estava doente. Tinha envelhecido de tristeza, pensando que tinha perdido a filha para sempre. Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a fera no chão, meio morta de saudade por sua ausência. Então, Bela soube o quanto era amada. Bela se desesperou. Também sentia um algo forte pela fera. Amizade, amor, compaixão. Não morras, caso-me contigo, disse-lhe chorando. Comovida, a Bela beijou a fera. E nesse momento, o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia se desfeito. A fera encontrou alguém que a amava de verdade, além da sua aparência grotesca. Afinal, a verdadeira beleza está no coração. Bom, crianças, dando continuidade, agora nós vamos fazer as correções das atividades. A correção da atividade de matemática, que nós devíamos colocar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Então, se é do menor, nós começamos com os números que têm menos algarismo. Então, o 79 e o 86, que só têm dois algarismos. Depois, passamos para os números com três algarismos, analisando sempre a centena. Um, depois cinco, depois oito. Aqui, a gente deveria analisar também as dezenas e as unidades. Então, como essa daqui tinha zero dezena, 806. Então, foi o primeiro. Depois veio o 860, com seis dezenas. E 866, com oito centenas, seis dezenas e seis unidades. Aí, passamos para o 900. E logo após os dois últimos números com quatro algarismos. Onde o 2.000 vem antes do 3.000. Depois, nós tínhamos um ditado numérico. E façam a correção certinha se vocês acertaram. 11, 20, 34, 43, 57. Na fila de baixo, 73, 90, 777, 809 e 2.020. Se vocês erraram alguma coisa, apaguem, arrumem e façam as correções necessárias. Agora, nós vamos passar para o ler e escrever com o bilhete. Olha lá. Aí, eu escrevi endereçando para a mamãe. Mamãe, por favor, escreva uma cantiga que você sabe de cor. Aí, eu coloquei o meu nome. Ele, Gil, que vocês vão colocar o de vocês. E a data, 3 de 8 de 2020. A atividade D, nós vamos aguardar todos os vídeos da turma para fazermos a lista das cantigas que vocês escolheram, certo? Agora, na página 148, a professora havia ditado algumas palavrinhas com as cores. Então, vocês vão fazer esta correção. Quando de azul, caminho de verde, papel de amarelo, asas de rosa, tinteiro de laranja, pena de vermelho, dentes de roxo, pombinha de marrom e me de cinza. Então, essas foram as correções das atividades. Agora, nós vamos passar para as explicações. As atividades de hoje são na apostila Estude em Casa. Página 30 e 31 de Língua Portuguesa. Coloquem a data. Atividade 25. A tecla de espaço do computador estava quebrada. Agora, leia a parlenda e escreva corretamente. Olha aí, a professora já fez uma marcação separando as palavrinhas que estão emendadas. E vocês vão fazer a mesma coisa com o lápis de escrever ou com o lápis de cor. Pode ser com de cor. Vamos para a leitura? Galinha choca. Comeu minhoca. Saiu pulando feito pipoca. Do lado de cá, vocês vão escrever cada uma dessas frases ou desses versos separando essas palavrinhas. Então, por exemplo, aqui, ó. Galinha. Aí, pula um dedinho, choca. Vocês vão escrever aqui, ó. Galinha. Pula um espacinho. Depois, choca. Aí embaixo. Comeu. Espacinho. Minhoca. E assim por diante. Na próxima atividade, complete as palavras com a letra C ou a letra G. Então, a professora já vai ler as palavras para que vocês fiquem atentos ao som de cada uma. Se é C ou se é G. Começando aqui. Completem com C ou G. Terminado, vocês vão fazer uma separação das palavras. As com C, vocês vão copiar deste lado. E as com G, do lado de cá. Agora, vamos para a página 31, atividade 26. Cruzadinha legal. É parecida com a do F e do V, né? Só que agora, vocês vão completar as palavrinhas com C ou G. Esta aqui, a professora arriscou porque ela já está escrita completa. Ó, goiaba. Não está faltando a letrinha, né? Então, vocês não terão que completar esta. Somente as outras. Feito isso, a prova vai ler também para facilitar. Canguru, carretel, cravo, gravata, gaiola. Carrossel, garoto, gostoso. Caju, gorro. Terceira parte. Grilo, carro, barriga, gaivota, pacote. Última. Caderno, goiaba, escova, coroa e chuva. Feito isso, vocês vão completar aqui. A minha apostila aqui está faltando dois quadradinhos aqui na chuva. Então, não sei se na de vocês está faltando também. Se estiver, completem aí. Essas são as atividades de língua portuguesa. Agora, nós vamos para a matemática. Matemática é a atividade da página 27. Observe o gráfico que a professora apresentou para seus alunos. Olha lá o gráfico. Quanto tempo podem viver esses animais? E vocês vão analisar. O arara, 60. O carneiro, só olhar aqui e puxar o dedinho. 10, o leão, 20, o corvo, 70 e o gorila, 20. Vamos para as perguntinhas. A. Qual animal vive mais tempo? Vocês vão analisar. B. Qual animal vive menos tempo? C. O gorila vive quantos anos? E D. Quantos anos o corvo vive a mais que o leão? Essa aqui nós vamos ter que ter uma continha de diferença. Porque tem que pôr o tanto de idade do corvo que ele vive e tirar o do leão para saber quantos anos o corvo vive a mais. Então, tem que fazer a continha aqui no espaço abaixo para dar a respostinha. Bom, crianças, essas foram as explicações de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.